Oi gente, tudo bom com vocês? Eu pedi na caixinha de perguntas que vocês me mandassem suposições sobre mim, suas opiniões, o que vocês acham que sabem ou que não sabem. Enfim, se você quiser interagir mais comigo lá no meu Instagram, que eu sempre tô por lá postando algumas coisas, alguns stories do meu dia a dia, tanto na faculdade de medicina quanto da minha rotina, eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo o meu Instagram pra você poder me seguir e interagir um pouco mais comigo lá. Então é isso, eu vou estar aqui lendo as suposições que vocês fizeram sobre mim, né, o que vocês acham e tudo mais. E eu vou estar dizendo o que é verdade, o que é mentira, o que vocês acertaram e o que erraram, então vamos lá que tem algumas coisinhas interessantes. E a primeira suposição é que você é extremamente organizada e sim, quem me conhece pelo YouTube, né, principalmente pelo YouTube e pelos meus vídeos de estudo, de rotina, pode ter essa percepção de que eu sou extremamente organizada, mas eu achei extremamente uma palavra muito forte, eu sou sim bastante organizada, principalmente com os meus estudos e os meus horários, por mais que eles estejam uma loucura, eu nunca deixo de me organizar, eu sempre gosto de deixar tudo anotado e organizado, mas ainda assim eu acho que extremamente é uma palavra muito forte, porque inclusive aqui atrás, né, de onde vocês estão assistindo, tá uma baguncinha de estudos, né, que eu tava estudando e eu vou ter aula em breve, então tá aqui uma baguncinha, mas eu me considero sim bem, bem organizada, principalmente quando se trata dos estudos. A próxima eu achei muito fofa, que é você é sensível, e sim, eu sou bem sensível, eu sou muito emotiva, eu levo muito pro lado das emoções, mas eu não sou extremamente sensível a ponto de me tocar com absolutamente tudo e com que deixar que absolutamente tudo me afete, eu tenho sim coisas que me afetam, coisas que me deixam realmente mais emotiva, e eu me considero sensível, mas não é com absolutamente tudo e eu não me considero uma pessoa, assim, daquela sensibilidade enorme, mas sim, sensível. Você é uma pessoa que não parece, mas ri até do vento. E olha, eu não vou dizer que tá errado, mas também não tá 100% certo, porque depende das pessoas que eu tô perto. Com os meus amigos, principalmente pessoas que eu conheço, que eu tenho mais proximidade, eu tenho riso muito leve, eu ri de absolutamente tudo, mas quando eu tô principalmente perto de pessoas que eu não conheço ou de figuras de autoridade pra mim, assim, médicos, avós, pessoas mais velhas, meus pais, eu me controlo bastante e eu realmente não me considero uma pessoa que ri até do vento quando eu tô com essas pessoas, eu me controlo bastante, eu tento ser mais séria, porque realmente, assim, não cabe rir até do vento. Então, depende. Algumas vezes sim, algumas vezes não, depende das minhas companhias. 50% verdade. Você é tímida. E eu não me considero tímida, eu me considero... cautelosa, sabe, com as minhas interações. Eu sou uma pessoa, na verdade, bem extrovertida, principalmente com os meus amigos, como eu já tinha falado, mas eu não me considero tímida quando eu tô com outras pessoas, eu só sou mais cautelosa e eu planejo mais o que eu vou falar, como eu vou agir, né, ver se cabe ou não alguma brincadeira, alguma apresentação, uma fala mais alta, enfim. Eu não me considero tímida, na verdade, eu sou bem extrovertida, mas eu me contenho bastante e eu penso muito no que eu vou fazer, principalmente se eu tô perto de pessoas que eu não conheço ou tô, assim, numa primeira aula, numa primeira experiência, eu me contenho bastante, eu sou contida. É assim que eu me considero. Tímida, não. Não sou tímida. A próxima suposição eu achei bem profunda quando eu li e eu decidi colocar aqui pra vocês, que é a faculdade de medicina te mudou pra melhor. E se foi pra melhor ou não, com certeza ela me mudou. E se a gente entrar no âmbito de aparência, é só vocês verem os primeiros vídeos do meu canal, os vídeos da metade do meu canal e meus vídeos de agora, que vocês vão ver como minha aparência mudou muito, mas eu acho que essa suposição não se trata só disso. Ainda com relação à aparência, eu posso dizer que a faculdade de medicina me permitiu mudar bastante. Eu me senti muito livre pra mudar, inclusive pintei meu cabelo, cortei meu cabelo, fiz várias coisas que eu queria, que eu nunca tinha feito na escola. Não sei se porque eu entrei no ensino superior e isso me deu um pouco mais de liberdade, ou se foi o curso de medicina em si, mas com relação à aparência, vocês podem ver até no meu Instagram que eu mudei bastante. Mas se a gente for falar com relação à minha pessoa, também, eu também mudei bastante. Eu não me considero nem um pouco aquela pessoa que eu era quando eu entrei na faculdade. Apesar de eu sempre ter sido extrovertida, eu sempre ter sido eu, Rafaela, eu mudei muito, principalmente com relação à empatia. Como eu disse, eu sou sensível, eu sou emotiva, mas a coisa que mais me marcou, a mudança que eu mais vejo em mim, é a empatia. Eu me tornei uma pessoa muito mais empática. Principalmente quando eu comecei a fazer estágios na área de oncologia, nesse quarto semestre da faculdade de medicina. Então eu estagiei em vários lugares, vi várias pessoas, vários pacientes, interagir com vários médicos e com vários tipos de doenças, principalmente na UTI, na urgência oncológica. E assim, é uma experiência de vida, sabe? E eu creio que isso é um marco, assim. O estudante de medicina existe a vida dele antes de passar pelos estágios, principalmente na UTI, e a vida do estudante de medicina depois de passar pelos estágios. É um desenvolvimento enorme, e eu acho que é aí, de fato, que você descobre se você quer continuar nessa profissão, se isso é pra você, ou se não, se é aí que você quer parar. E, enfim, infelizmente a gente sabe que muitas pessoas desistem da faculdade de medicina, né? Não é incomum de você ver estudantes de medicina desistindo no meio do curso, ou até mais pro final mesmo. As pessoas desistem e veem que querem outra coisa, que aquilo não é realmente a vida delas. Mas, de fato, passar por estágios, passar por aulas práticas, encontrar pacientes, ter novas experiências, falar com médicos, descobrir doenças, enfim, isso é algo que te muda muito. E eu posso dizer que a coisa que mais me mudou foi a questão de ter empatia. Porque eu sempre fui, eu sempre me considerei uma pessoa muito empática, mas eu desenvolvi empatia dentro de mim, na faculdade de medicina, nessas aulas práticas, de uma forma, gente, surreal pra mim. É uma mudança que você não observa ela do dia pra noite. É uma mudança que é dentro de você, que ela não acontece rápido. É devagar, é tendo experiências. E eu não sei se o que eu tô falando faz sentido pra vocês, mas pra mim faz, e pra uma pessoa com experiência faz. Eu tenho certeza que se tem algum estudante de medicina assistindo, que já passou por isso, né, pelos estágios, pelas práticas, pelo contato mais vivo com o paciente, vai concordar comigo, porque realmente é algo que muda a sua vida. Muda seu jeito de pensar. Então é isso, a faculdade de medicina te mudou pra melhor? Mudou, com certeza. Eu sou uma pessoa muito melhor por causa da faculdade de medicina. De verdade. Tem boa autoestima e sabe que é inteligente? Primeiramente, muito obrigada por isso, mas a minha autoestima, ela é de fases. Algumas vezes ela tá boa, algumas vezes ela tá ruim, e às vezes, assim, eu me maquio, às vezes eu quero me produzir mais, outras vezes eu quero só relaxar e já me achar bonita 100% natural. Então depende bastante, mas atualmente uma autoestima tem estado muito, muito boa. Então, sim, tenho boa autoestima e sabe que é inteligente. Do começo da faculdade eu não gostava de me atribuir como uma pessoa inteligente. Quando alguém falava assim, Ah, você é muito inteligente, você é muito inteligente. Eu falava, não, eu sou esforçada, eu me esforço, enfim. Mas eu descobri ao longo da faculdade de medicina que o esforço, ele também requer bastante inteligência. Então sim, vou estar considerando essa suposição como sendo verdadeira, apesar de eu preferir que me chamem de bem, bem, bem esforçada. A próxima suposição eu achei bem engraçada, que é Você é da cirurgia. E, bem, eu já fiz aqui um vídeo no meu canal sobre quais as áreas da medicina. Eu penso em seguir, né, fazer residência, enfim. Então eu vou deixar aqui linkado nos cards pra vocês poderem assistir esse vídeo caso vocês queiram saber um pouco das minhas opções. Lembrando que eu tô só no quarto semestre da faculdade, então muita coisa pode mudar ainda. Mas, no geral, não, eu não sou da cirurgia. Eu me considero 100% da clínica por enquanto, tá bom? Tá errada essa suposição. A próxima suposição eu achei ela super divertida, que é seu personagem favorito de Grey's Anatomy era a Christina Yang. E sim, gente, tá 100% certo. Eu também já fiz um vídeo, acho. Eu vou deixar aqui linkado nos cards sobre isso aqui no canal, que eu falei um pouquinho sobre ela, sobre Grey's, enfim. Mas, gente, sério, eu realmente amo a Christina. Eu acho que desde o primeiro episódio até a saída dela da série, eu amei com todo o meu coração. Ela, com certeza, era a minha personagem favorita. E mesmo depois que ela saiu, eu nunca consegui deixar de amá-la. Enfim, até hoje eu admiro muito ela, o personagem dela e a força que ela tinha. Então, sim, essa suposição está 100% correta. Eu amava e amo a Christina com todo o meu coração. Ela, com certeza, é a minha personagem favorita. Então, gente, foi esse o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado de me conhecer um pouquinho sobre mim, saber como a faculdade de medicina me mudou, né? E outras suposições. Eu acho que é muito legal essa conversa que a gente pode ter, de vocês me conhecerem um pouquinho melhor. Enfim, falem outras suposições que vocês acham sobre mim aqui nos comentários, que eu vou estar respondendo para vocês, se elas são verdade, se elas são mentiras. Vamos lá interagir um pouquinho. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal e não esquece de me seguir no Instagram. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.